Para garantir a segurança da família, quem vai viajar de carro precisa verificar as condições do veículo, do tempo e das rodovias. Mas quando um buraco na pista causa um acidente, o motorista pode cobrar os prejuízos do Estado? É o que você vai saber agora. A malha rodoviária do Brasil é grande. São mais de 1 milhão e meio de quilômetros. Desses, apenas 196.280 são de rodovias pavimentadas. Pesquisa da Confederação Nacional do Transporte, SACNT, apontou que dos 87.592 quilômetros de rodovias avaliados anualmente, 73,9% apresentam alguma deficiência no pavimento, na sinalização ou na geometria da via, o que compromete a qualidade e a segurança do fluxo de carga e de pessoas. Nós temos alguns trechos com boas estradas, outras com péssimas estradas, criminosas e assassinas. As piores estradas do Brasil estão na região nordeste e no estado de Goiás. O pior trecho rodoviário liga o município de Açailândia, Miranda do Norte, no Maranhão. Em segundo lugar, está a estrada que liga Rio Verde a Itumbiara, em Goiás. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, os acidentes de trânsito, causados por estradas nestas condições, serão a terceira causa de morte no mundo. Poderão superar até mesmo a AIDS e os derrames como uma das principais causas de mortes evitáveis até 2020. A época das chuvas representa um vilão para os motoristas. É nesse período que as colisões e acidentes se tornam mais frequentes. Lauro conta que teve perda total de sua moto por conta de um buraco surpresa num dia de chuva. Lá na estrada eu encontrei um buraco com mais de dois metros de comprimento por 30 centímetros de profundidade. Eu caí nele, estragou a minha moto toda, deu perda total, coloquei na justiça, ganhei a causa. O consenso ficou R$ 11.776,00. Acidentes que acontecem por conta das más condições das estradas, provocando danos a veículos e principalmente a pessoas, são motivos frequentes de pedidos de indenização. E na maioria das vezes, são os estados e a união os responsáveis pelo pagamento. Se foi efetivamente demonstrado por parte da vítima, aproveitando o carro, que o dano no seu veículo foi proveniente daquele buraco que ele caiu em razão da estrada estar má conservada, ou se não houve sinalização por parte dos órgãos públicos avisando a existência do buraco, ele pode ter mostrado o prejuízo do seu carro e o nexo com o buraco que está lá na estrada sendo indenizado pelo Estado. Um exemplo da atuação da justiça na tentativa de reparar os danos causados por esse tipo de acidente de trânsito foi quando o Superior Tribunal de Justiça negou o recurso da união e manteve a indenização por acidente de veículo ocorrido em uma estrada com buraco. A união alegava que o acidente havia acontecido por responsabilidade exclusiva do motorista, mas o tribunal entendeu que o acidente aconteceu pela má conservação da rodovia. Se o cidadão tenha tido alguma lesão no seu veículo ou o pessoal de um adquirido ou não, deve ele sim submeter ao Poder Judiciário essa lesão para que o Poder Judiciário afira se efetivamente o Estado de alguma maneira contribuiu para o deslinde fatal. Legenda Adriana Zanotto